A Polícia Civil de São Paulo voltou a pedir a prisão preventiva do dono de um carro esportivo de luxo que matou um motorista de aplicativo. Os filhos do motorista morto falaram com o Domingo Espetacular. A família espera que a justiça una os responsáveis pelo acidente. A reportagem especial é do apresentador Reinaldo Gotino. O flagrante de uma batida a 135 km por hora. O carro esportivo de luxo, pilotado por um empresário, mata um motorista de aplicativo na madrugada de São Paulo. Uma semana depois, surgem novas revelações, enquanto muitas dúvidas permanecem. O homem que provocou o acidente estava ou não embriagado? Por que ele não foi preso em flagrante? E ainda, por que deixou o local sem ter feito o teste do bafômetro? Hoje, domingo, uma semana do acidente que matou o seu Ornaldo. E os filhos do seu Ornaldo vieram até os estúdios da Record para conversar com a gente. Indignado, revoltado, um sentimento, assim, de vazio. Quando deu a notícia ali, cara, a gente ficou... Desespero. Desespero total. Não sabia expressar, fiquei desesperado, me joguei no chão. Quem era o senhor Ornaldo? Assim, era uma pessoa inteligente, assim, dedicada, gostava muito do que ele fazia, gostava muito de dirigir. Uma pessoa, assim, gentil no trânsito, da passagem. Meu pai era uma pessoa muito amada, muito querida, na região. Todo mundo conhecia ele, todo mundo, assim, ficou arrasado. Meu pai não teve culpa de nada, Gotino. Eu acho que, acredito que ele nem tenha visto o carro ali, a pista estava totalmente livre. Havia três faixas ali. Essa história começa a dois quilômetros da batida. Câmeras de segurança mostram Fernando Sastre e filhos saindo de um clube de pôquer em São Paulo, no domingo passado. É madrugada. O empresário aparece acompanhado da namorada. Eles vão até o carro de luxo estacionado do outro lado da rua. O casal parece discutir. Um amigo e outra moça se aproximam. Depois de alguns minutos, Fernando e o amigo entram no carro. As duas jovens entram num outro, estacionado atrás. Às duas e vinte e um, eles deixam o local. Esta câmera mostra o deslocamento dos dois veículos. O acidente acontece minutos depois. A batida mata o motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, casado, pai de três filhos. Ele não merecia morrer não. Um pai de família. Ele tinha tudo o pé na frente. Essas imagens feitas logo depois do acidente mostram como ficaram os carros. O amigo do empresário, que estava no banco do carona do carro de luxo, foi internado em estado grave. Depoimentos de testemunhas reforçam a versão de que Fernando bebeu antes da batida. Como conta essa mulher, a primeira a chegar ao local. Eu cheguei próximo da Porsche, mas não consigo te precisar se as garrafas eram realmente de bebidas, mas haviam garrafas no passageiro, no chão do passageiro, na cor verde. Dois dias depois do acidente, ela prestou o depoimento e não falou sobre as garrafas, mas disse que Fernando aparentava estar bêbado. A pessoa diz o seguinte, que ele estava com um andar cambaleante, uma voz pastosa e um andar cambaleante indicando em gestão de uso de álcool. De acordo com o inquérito, apenas um relógio foi encontrado dentro do carro. Outra testemunha ouvida na quarta-feira disse que Fernando bebeu uns drinks no jantar. Fala exatamente o que o autor teria tomado, mas fala de uma forma mais genérica. Depois nós temos, na casa de pôquer, onde eles ficaram, dizendo que houve uma discussão no sentido do autor não pegar o carro para dirigir. Depois do acidente, o empresário chamou a mãe ao local. Ao chegar, ela pediu aos policiais para levar Fernando a um hospital, alegando que ele estava ferido no rosto. Os PMs permitiram, mas não o encontraram no hospital indicado pela mãe para realizar o teste do bafômetro. A polícia militar instaurou uma sindicância para apurar a conduta dos agentes e as imagens das câmeras corporais estão sendo analisadas. O carro que provocou o acidente na Zona Leste de São Paulo é do mesmo modelo desse aqui. Um esportivo de luxo de alta performance, que vale mais de um milhão de reais, chega a 330 km por hora e vai de 0 a 100 em pouco mais de 3 segundos. Segundo os especialistas, esse carro foi programado para alta velocidade. Pneu, roda, motor, aerodinâmica. E isso requer muito mais cuidado do motorista, ainda mais no trânsito das grandes cidades. Este perito analisou as imagens do acidente a pedido do Domingo Espetacular. Segundo ele, o carro pilotado por Fernando estava a 160 km por hora, apenas 20 segundos antes do acidente. Essa primeira imagem do posto de gasolina mostra o Sandero numa velocidade compatível com o avião, uma velocidade baixa de 35, 36 km por hora. E logo depois, um veículo que até é difícil ver nas filmagens, ele é uma mancha, ele é muito rápido. As câmeras têm dificuldade de perceber o veículo, mas entendemos que só pode ser o Porsche, porque é o único veículo que está nessa velocidade tão alta. E ele se movimenta a aproximadamente 160 km por hora. Ele aponta para uma tentativa de Fernando para desviar do carro de Ornaldo. Você também percebe, no segundo ponto, você percebe que ele tenta jogar o carro para a esquerda. Então ele está efetivamente desviando, tentando desviar da Sandero com alguns do acidente. Isso não é suficiente. E ele colide com a Sandero a 135 km por hora, aproximadamente. A batida a essa velocidade é tão forte que é como se o carro de Fernando tivesse despencado em cima do carro do Ornaldo. O peso dele em cima da Sandero seria mais ou menos de 1.500 kg de força, que é mais ou menos o peso do carro. Aqui eu estou falando que é mais do que isso. Quase 40 horas depois da batida, Fernando Sastre Filho se apresentou a uma delegacia. Chegou acompanhado de dois advogados e da mãe. O empresário não tinha nenhum ferimento aparente no rosto, como alegou a mãe no dia da batida. O delegado pediu a prisão temporária dele. Para a polícia e o Ministério Público, a medida era necessária para que testemunhas não se sentissem ameaçadas com a liberdade de Fernando. Mas a juíza Fernanda Helena Benevides Dias negou o pedido, por não trazer provas concretas que pudessem indicar esse risco. No depoimento, o empresário disse que tentou desviar do carro à frente, mas apagou depois da batida e não se lembra do que aconteceu. Ele declarou que dirigiu um pouco acima do limite de velocidade permitido da avenida, mas não conseguiu dizer qual era a velocidade e negou ter consumido álcool ou drogas. Fernando foi indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar, lesão corporal e fuga. Em outubro do ano passado, o empresário teve a carteira de habilitação suspensa por ter estourado o limite permitido de multas. Ele já foi suspenso por dirigir em alta velocidade no estado do Paraná e cumpriu um período de suspensão, fez um curso de reciclagem e pegou a sua carteira de habilitação agora há 12 ou 15 dias e novamente veio a andar em excesso de velocidade como as imagens mostram. Juridicamente falando, esse não serve como antecedente, mas sim, isso vai prejudicar, vai prejudicar a defesa dele. Vai criar um histórico de que ele era alguém que andava sempre em velocidade superior a permitir. No depoimento, a mãe de Fernando, Daniela Medeiros Andrade, explicou que não foi para o hospital, como disse aos policiais, porque tomou um remédio e não tinha condições para dirigir. Os advogados do empresário registraram no processo ameaças que eles e a família de Fernando receberam e disseram que o cliente é vítima de linchamento na internet. Ninguém sai de casa ou ninguém sai de uma balada, de uma festa, quer que seja de um jogo, para matar alguém. Então, esse linchamento que está acontecendo em cima do meu cliente só está prejudicando o caso. Investigadores recolheram os HDs do clube de pôquer que armazenam os vídeos das câmeras de segurança. Mas nenhuma imagem de Fernando foi encontrada. Tem um sistema que grava segundo eles e ele apaga a cada três horas. Então, ele vai sobrepondo as imagens. A sócia do clube disse à polícia que não reparou se o empresário consumiu bebida alcoólica. Segundo ela, Fernando gastou mil reais naquela noite. Ontem, a Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de Fernando. O delegado Nelson Alves alegou que o empresário tem poder aquisitivo elevado e pode ameaçar ou subornar testemunhas. Para nós existe a questão do risco que ele saia do Estado ou saia do país, né? O Ministério Público de São Paulo emitiu parecer favorável ao pedido de prisão preventiva e pediu a suspensão da carteira de motorista de Fernando, a apreensão do passaporte e a fiança no valor de 500 mil reais. A defesa de Fernando informou que só vai se manifestar depois que tiver acesso aos documentos. Eu peço justiça, né? Meu pai não merecia o que aconteceu. Não pode ficar assim. Eu tenho aqui nas mãos uma Bíblia. Vocês trouxeram essa Bíblia hoje. Por quê? Essa Bíblia é a Bíblia do meu pai, Gotino. Inclusive, ela está marcada a página que ele parou de ler e é muito forte a mensagem. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazeis justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Obrigado por vocês terem vindo, atendido a gente aqui para contar um pouquinho da história desse homem trabalhador. Pai de família. Pai de família. Um amigo, né? Um amigo, meu melhor amigo. eu mandava uma mensagem para ele. Falava assim, pai, vamos contar ali para a gente comer. E a gente ia lá, comia, batia um papo, ficava ali uma hora, 40 minutos ali. E, cara, eu não sei quando eu voltar a trabalhar. Como é que vai ser, Gotino? Para mim parar, comer um lanche? Sem meu pai, cara. Vai doer demais. o ônibus. Boa noite. Eu não sei quem não temé as�es temê?